Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre o teste de amônia, o teste que eu uso, o que faz subir a amônia e possíveis formas de estabilizar, deixar de uma forma correta. Bom, o teste que eu uso é esse da Labcom, que eu paguei R$ 23,90 nesse teste. Nessa caixinha vem um manualzinho de instruções, onde ele mostra como você vai fazer a mistura dos reagentes. Vem a tabelinha para você saber se a amônia está ok, que é essa tabelinha aqui. E caso não esteja no ideal, que é esse amarelo, você precisa consultar nessa segunda tabelinha, que é baseado no pH da água e na temperatura. No meu caso, eu já fiz o teste aqui para não ter muita enrolação, então eu já fiz a mistura dos reagentes, etc. A minha amônia não está ok, ela está na quarta categoria daquela tabela que eu mostrei, principal. Baseado no meu pH e na minha temperatura, ela já está em um ponto de atenção, porque eu esqueci de falar para vocês, mas essa tabelinha ao lado aqui, aqui eu tenho o pH, aqui onde está o meu dedo tem o pH, aqui eu tenho, nessa parte de cima aqui, eu tenho qual foi o resultado que deu aqui, no meu caso foi esse primeiro, esse de baixo aqui, e aqui eu tenho a tabelinha com as temperaturas. No meu caso deu 0.36, que é esse pontinho amarelo aqui, em cima do meu dedo. Isso significa que se estiver na cor verde, aqui nessa tabela, baseado no pH e baseado na temperatura do aquário, se estiver na cor verde está aceitável, não está perfeito, mas está aceitável. Se estiver na cor amarela é um ponto de atenção, se estiver na cor vermelha é um ponto crítico. O que a amônia vai prejudicar na nossa fauna, ou seja, o que ela prejudica os peixes? Ela estressa muito o peixe se ela estiver fora do ideal, que seria esse amarelo. E isso, de médio a longo prazo, pode até matar os nossos bichos. Então, o ideal é sempre fazer esse teste. E o que eu posso fazer para diminuir a minha amônia? No caso, ela está muito alta. O que eu posso fazer? Eu preciso fazer as TPAs periodicamente, eu tenho o meu aquário há duas semanas, fiz apenas uma vez a TPA, no entanto, não lavei o perlom. Fui olhar ele agora, ele está muito sujo, então ali está com acúmulo de cocô, está com acúmulo de ração, coisas que tem no aquário. E isso prejudica muito, porque eu não deixei o meu aquário ciclar por muito tempo. Isso significa que quando a gente coloca a bactéria, faz a biologia do aquário certinho, normalmente tem gente aí que deixa um mês ciclando, para ter bactéria suficiente para resolver essas questões do aquário. No meu caso, eu deixei uns dois ou três dias só, coloquei dois quínguos, e os quínguos, eles sujam muito. E aí, na sequência, depois de alguns dias, eu coloquei mais dois quínguos, tá? Então, quando eu estava só com dois quínguos, estava perfeita a amônia, só que agora eu coloquei mais dois, e a bactéria, provavelmente, que tem no meu aquário, ela não está sendo suficiente para esse... não está sendo suficiente para essa quantidade de peixe, tá? Porque tem muita ração, e tem muita sujeira dos próprios peixes, tá? Então, eu vou fazer a TPA, uma nova TPA, e vou lavar o perlom, né? Então, porque ali está com muito acúmulo, acredito que isso, daqui a alguns dias, reduza o meu... reduza a amônia, tá? E aí eu mostro para vocês um novo teste de como vai estar, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário, ou se tiver alguma coisa a acrescentar, deixem aí no comentário. E fico à disposição, tá bom? Se curtiram, deixem o like de vocês. Caso não sejam inscritos, ajuda a gente aí, beleza? Valeu, galera! Até a próxima!